A Corsã e o município de Santa Maria acertaram a renovação do contrato de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto por um prazo de 35 anos. O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartori em audiência com o prefeito Jorge Pozzobon no Palácio Piratini. As tratativas duraram cerca de quatro anos e o contrato deve ser assinado após 15 dias de consulta pública. Eu acredito que é um momento histórico para os dois, um momento histórico para Santa Maria, que há tempo gostaria de ter um contrato mais adequado, que ficasse mais recursos da companhia e que houvesse investimentos na cidade. Então são 544 milhões que serão investidos ao longo desses 35 anos e também é muito importante para a companhia, porque Santa Maria é um grande mercado para a Corsã e perdê-lo significaria inclusive um prejuízo enorme e até mesmo a dúvida sobre o futuro da companhia. Então a renovação ajuda os dois, mantém um contrato importante para a Corsã e também faz um contrato favorável porque vai ficar recursos da cidade, são 12 milhões que serão um fundo compartilhado, teremos outros recursos para pavimentação, outros recursos para fazer uma avenida inclusive na cidade, então significa algo muito importante para os dois lados, então é um dia histórico, fundamental e que nós temos só que celebrar. Entre os pontos acertados estão investimentos na ordem de 544 milhões de reais, a criação de um fundo municipal de gestão compartilhada, além da participação do município em resultados da Corsã. É uma grande parceria, eu de maneira particular estou muito feliz porque nós tivemos um conjunto de servidores da Corsã, de servidores da prefeitura que tratamos com seriedade, serenidade, mas acima de tudo com responsabilidade. Temos um papel fundamental da PGE, eu quero agradecer sim o Presta, nosso presidente da Corsã, Cabelon, Finamor, Gian, toda essa turma que se moveu. A expectativa é de chegar a 100% de distribuição de água tratada e da coleta e do tratamento de esgoto no município em 25 anos. Isso é investir em saneamento, é investir em qualidade de vida, é investir na saúde e é investir nas pessoas poderem com suas famílias viverem melhor. Prefeito, Corsã, Secretaria, Estado, vamos todos continuar fazendo o que precisa ser feito, sem medo.